Este é o vídeo que mostra como aplicar o acabamento PU texturizado em MDF. Este acabamento é indicado para móveis com maior demanda de utilização, tais como tampos de mesa, armários de cozinha e gabinetes de banheiro. O fundo é de fácil lixamento e o acabamento de alta cobertura. Primeiramente, vamos ver quais são os materiais necessários para esse trabalho. A chapa de MDF, lixa para madeira, máscara, pistola, copo becker, a luva, espátula para homogeneização e recomenda-se o uso de um avental, a cabine de pintura, lixadeira orbital e o compressor. Vamos ver os 5 produtos que utilizaremos neste vídeo, seus códigos na Léo Madeiras e nos distribuidores. Lembrando que tanto na revenda quanto no distribuidor, os produtos são iguais e com a mesma qualidade, diferindo-se apenas nos códigos. Por exemplo, na Léo Madeiras, o fundo FL 626002 corresponde ao código FL 633702 no distribuidor. E assim com os demais produtos, conforme você está vendo nesta tabela. Bem, vamos então ver agora os produtos. Agora, vamos à preparação da superfície. Lixe a peça seguindo a graduação das lixas grana 180, 280 e 360, lixando-a com lixadeira orbital ou manualmente com taco, sempre em sentido linear. Uma boa preparação da superfície é condição fundamental para obter um acabamento de qualidade. Após o lixamento, elimine todo o resíduo de pó, usando ar comprimido ou pano. Vamos ver agora a aplicação da pintura, iniciando pela preparação e aplicação do fundo. Faça a homogenização com a espátula. Vale lembrar que antes de receber a laca, o MDF precisa ser preparado com o fundo PU branco ou primer PU branco. Misture o fundo ao catalisador e ao diluente, nas seguintes proporções. Quatro partes do fundo FL626002. Uma parte do catalisador FC7041. Diluir com DF4068 na proporção de 10% a 30%. Ligue o compressor, coloque o produto já diluído e catalisado no caneco e ligue a pistola. Clique a pistola fora do MDF para testar o leque ou a abertura. Atenção! Vamos mostrar duas maneiras de aplicação do fundo PU. Úmido sobre úmido, para trabalhos de pequeno porte e que exigem rapidez de execução. Aplique uma demão cruzada do fundo PU branco. Aguarde de 30 a 40 minutos. Aplique a segunda demão cruzada, sem lixamento entre as demãos. E aguarde 4 horas para a secagem completa. Após essas 4 horas, faça o lixamento com as lixas grana 280 ou 320, com taco ou lixadeira orbital. Sempre em sentido linear, até que fique com um toque sedoso. Como vimos, você pode ganhar tempo com esse processo, pois a segunda demão já pode ser aplicada, sem a necessidade da secagem total da primeira. Vamos ver agora outro processo, com o lixamento entre as demãos. Para trabalhos de grande porte e que dispõe de mais tempo para execução. Da mesma forma, aplique uma demão cruzada ao fundo PU branco, porém, aguarde 4 horas para a secagem completa. E novamente, faça o lixamento. Ela não deve estar áspera para a aplicação da segunda demão. Aí sim, aplique a segunda demão cruzada e aguarde mais 4 horas para a secagem completa. E faça o lixamento final. Atenção! Apesar de mais demorado, esse processo garante maior qualidade no acabamento da peça, devido ao lixamento que acontece entre as demãos do fundo, que elimina sujeira, nivela o substrato e promove maior aderência do acabamento. Agora, a preparação e aplicação do acabamento. Misture o acabamento texturizado ao catalisador e ao diluente nas seguintes proporções. Uma parte do acabamento texturizado FO30686702. Uma parte do catalisador FC7040. Dilua com DF4068 na proporção de 10% a 30%. Aplique uma demão de acabamento e aguarde 4 horas para a secagem. Caso ocorra alguma imperfeição, aplique uma segunda demão e aguarde mais 4 horas para a secagem. Desta forma, a peça está pronta. Porém, é importante que se aguarde mais 24 horas para seu manuseio. Observações importantes. As aplicações devem ser feitas com passadas longas e uniformes. O braço deve ser rígido, de modo que a pistola permaneça perpendicular e mantenha sempre a mesma distância da peça durante as passadas, independentemente do formato da superfície que está recebendo a aplicação. Elas devem ser feitas sempre preservando uma distância de 15 a 30 cm da peça. A pistola deve estar regulada a uma pressão de 30 a 40 libras. Deve-se cobrir 50% da passada anterior com a próxima passada da pistola. Para que seja obtida uma superfície regular e nivelada. Para acabamentos PU coloridos, podem-se aplicar o fundo branco ou colorido e o procedimento de aplicação é o mesmo do acabamento PU branco. Mas vale lembrar que o catalisador do acabamento colorido é o FC6952, com a seguinte proporção. Sempre respeite as especificações de catálise e diluição descritas nas embalagens de cada produto. A cada troca de produto na pistola, faça a limpeza do equipamento. Para isso, coloque tina no caneco e ative o gatilho da pistola. Recomendamos não misturar produtos de marcas diferentes, pois isso pode afetar a qualidade final do acabamento e comprometer as garantias dadas pelos fabricantes dos produtos. Dicas Lixamento de peças maiores Além do lixamento manual com taco ou lixadeira orbital, pode-se também usar a treme-treme. Já a lixadeira de cinta traz maior praticidade de lixamento em peças grandes e melhor nivelamento. Mas ela só deve ser usada para o nivelamento da peça, sem qualquer demão de tinta aplicada. Pintura de topos Os topos devem ser pintados toda vez que for pintada uma face. Assim sendo, repare que as faces receberão uma demão cada e os topos, duas demãos de tinta. Antes de ser aplicado o fundo, os topos devem ser lixados com as lixas grana 180, 280 ou 360. E entre as demãos de fundo, também é necessário fazer o segundo lixamento. Aí sim, pode ser aplicado o acabamento. Para os topos que apresentam junção de peças, aplique a fita de bordo específica para laqueação, manualmente ou com a coladeira, para eliminar a junção. E logo após, inicie o procedimento de pintura, conforme mostrado nesse vídeo. Emendas Vamos agora apresentar duas maneiras para esconder as emendas feitas entre duas peças de MDF. Peças lisas Para peças lisas, é importante colar as peças, criando desencontros entre as junções, conforme você está vendo. Aplique a fita de bordo. Faça o amassamento das emendas com saia estuque. O lixamento E finalize a pintura. Todo esse processo garante maior sustentação, evitando o possível trincamento da tinta. Peças canaletadas A vantagem da peça canaletada, é que podemos esconder a emenda, atrás da peça que forma a canaleta. Depois de pintadas, cole as peças de acordo com o seu modelo final. Veja só como fica. Buracos e parafusos Para esconder buracos e parafusos no MDF, faça o amassamento com saia estuque. Em seguida, o lixamento para melhor nivelar a peça. E por último, o procedimento de pintura.